Então vamos lá, amens? Estou começando aqui mais um dia no nosso queridíssimo CSGO.net. Estou em live. Pra quem não conhece a live, twitch.tv barra saulo. Todos os dias eu faço sorteio de mil reais pra quem comparece como uma forma de gratidão por estarem me assistindo. Ó, rapaziada do chat, ó. Salve, 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 atropaga, 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 atropaga. Vamos que vamos, guys. Então se você aí do YouTube não conhece a live, vem pra live, twitch.tv barra saulo. lives todos os dias. Hoje estou aqui eu no CSGO.net com mil e quinhentos dólares e mil e quinhentos bônus points pra gente tentar a forra grande. Eu vou começar abrindo as caixas de bônus points, como essa do nosso queridíssimo Zaiú. Olha a carinha do Zaiú, olha a boquinha do Zaiú. Bora, der caixa do Zaiú, meu Deus do céu! Dá pra abrir mais uma caixa do Zaiú. Tá bom, bônus points, bônus points, mas eu queria mais, queria mais. Porra, eu vendi ela e veio ela de novo. Aí é foda. Guys, quem aí me incentiva a tal ato? 200 doll num contrato, quem confia digita eu. Então vamos, foi! E... Lembrando, guys, quem quiser entrar aqui no CSGO.net, o cupom da vez é o cupom 1REI, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal. Saulinho, qual é esse sorteio mensal? Sorteio de 14 facas Tiger Tooth, do valor de 37 mil reais. Pra participar, é só depositar no CSGO.net utilizando o cupom 1REI. O resultado vai sair no dia 1º de outubro. Ó, no dia 1º de outubro que vai caindo um sábado. Mano, hoje eu tava querendo brincar um pouco nessa roleta. Tipo, uma skin muito foda. Tipo, uma talon fade, tá ligado? Só que tentar pegar ela com pouca porcentagem. Tipo, tentar pegar ela com 2%, tá ligado? 1.91%. Bora? Vamos ver como que é a animação rápida. Vocês preferem a animação rápida ou a animação lenta? Normal, então vamos. Na lenta. Passo a passo. Vou tentar essa talon fade, mano. Bora! Meu Deus! Bora! Tô achando essa faca muito cara, velho. Achei que ia dar pra brincar muito. E não tá dando pra brincar muito não, velho. Eu vou abaixar pra uma faca top. Só que mais barata um pouco. Tipo essa M9. Ó! 3.33 é um sinal. Ah! Bora, Bill. Ah! Oh! Porra! Vamos! Ah! M9 Marble Pay de mil dólares. É o cupom 1REI. 1REI é o cupom... Eu podia ter pego a faca. Eu quisesse. Aí sim. Eu quisesse. 9992. É o cupom qual? O cupom 1REI. 40% de bônus. Você gastou quase isso nas tentativas, Saulão. Mas aí você não conta que tem 40% de bônus em cima. Vamos tirar 40%. Vamos supor que eu gastei 900. Pra eu ter um saldo de 900, quanto tem que ser depositado? Uns 600, mais ou menos? Deu lucro. Indiscutivelmente deu lucro. E ainda dá pra gente pegar mais coisa. Mas eu quero ir na pouca porcentagem. Vocês querem que eu tente pegar alguma com 1%? Tipo, Bayonetta Gamadop. 1%. Na rápida. Toma. Toma. O quê? Ah! Deu! Vamos, porra! Chama! Tem que aceitar isso aqui primeiro. Vamos, porra! Esqueça tudo! Só essa faca aqui vale 7 mil reais. E ainda tem mais essa daqui pra não pegar. Deixa eu ver esse Provérbio de Ferro. 9993. Vá, porra! É o cupom 1REI no CSGO.net. Esqueça tudo. Mano, agora não vai pagar outra, velho. Vamos de caixinha. Vocês querem mais 1%. Tamo viciado no 1%. Mano, vamos tentar uma Imperial Play de 640 dólares. 1.9%. 1.9%. Vai! Deu ruim. Vai! Deu ruim. Vai! Deu ruim. Vai! Continua, continua. Continua. O chat tá pedindo pra eu continuar. Eu vou continuar. Bora. Eu vou dar-lhe o All-In então aqui, velho. Vamos. Vamos. Ai. Vamos. Vamos. Vai! Ah! Uhul! Vamos, porra! Esqueça tudo! Ah, não, velho. Uhul! Ela veio aqui, nova de fábrica. Ah! Eu CSGO.net. Mano, a roleta voltou on fire. Deixa eu ver o Provébile Fair. Provébile Fair. 9, 8, 8, 8. Se for jogar no jogo do bicho, é 9, 8, 8, 8. Vou jogar... Não vou, não vou, não vou. É proibido. Não vou jogar... Não vou. Praticamente 2.300 dólares. Cupom? Um rei. Cupom? Um rei. O quê? Um rei. O quê? Um rei. Mano, vocês querem que eu deposito na conta de vocês hoje? Tentar aprofitar na conta de algum inscrito hoje? Bora. Vou depositar na conta de algum inscrito hoje. Eu vou tentar fazer profite na conta dele. Se você quiser participar disso, vem pra live. Twitch.tv barra Saulo. Chegou a luvinha. Pou usada. Meu Deus. Guys. Guys. 4 mil mais 3 mil mais 7 mil. 14 mil reais. Nem preciso falar nada. Novos itens no inventário. Luvinha xadre... Nu. 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 Aqui é de vocês, tá? Aqui é de vocês. Vamos ver como fica a combinação dessa luva com as duas facas novas. Só pra gente ter uma noçãozinha. 3, 2, 1. Toma ali. Ai! Que linda essa faca, irmão! E essa luva, então, mano, na moral de todas as skins que a gente pegou hoje, eu acho que essa luva das três, a luva é o que mais se destaca. Olha essa luva, irmão. Vamos ver a outra faca. Toma ali! Hum... É... Essa baioneta... O que que vocês achariam se eu falasse... Guys, amanhã vou vender esta baioneta de 3 mil reais para abrir tudo em caixa na Valve. Qual seria a reação sua? Louco, doido. Ai, meu Deus do céu. O chat tá falando que eu sou maluco. Tá, guys. Mas a gente ainda tem uma certa tendência ali no csgo.net. 200 dólares. Vocês me autorizam a meter uma dessa? 3, 2, 1. Foi! Para! Hum... Tá bom! Mas hoje o lucro foi sensacional. Sensacional o lucro de hoje. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, a dica já tá dada. Cupom 1REI, 40% de bônus. E você ainda participa do sorteio de 14 facas Tiger Tooth no valor de 37 mil reais. Agora, vou depositar na conta do chat. Tchau, 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 youtuber! Tchau, tchau! Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON